E aí, conhece a regra do 5, 4, 3, 2, 1? Tenho certeza que você conhece, porque ela é a regra do poder da decisão. Quantas coisas que estão na sua vida engavetadas, que você não decidiu ainda que vai fazer. Quantos sonhos estão guardados debaixo do teu colchão, que você não consegue tirá-los de lá por falta de decisão. Eu sei que toda decisão depende de várias circunstâncias, mas qual é o medo que está levando você a não decidir? Quantas coisas você pode decidir agora e decidir que você vai mudar de vida? O poder da decisão é isso. Então, quando você entrar no circuito de decidir algo, você conta 5, 4, 3, 2, 1. A hora que você começou a contar, a decisão já está tomada. E aí, boa noite. Tudo bem? Live da madrugada na hora, hein? Na hora certa. E aí, Tio Ju? Tudo bem? Estão vendo esse ensinamento do 5, 4, 3, 2, 1? É muito poderoso. Nós esperamos muito e muito para decidir alguma coisa. Quantos medos as pessoas têm para tomar uma decisão? Porque toda decisão que você toma para mudança de vida vai te incomodar. E quando incomoda, tira você da zona de conforto. E o sair da zona de conforto incomoda. Porque a nossa mente, ela trabalha pela lei do menor esforço. E como que está o trabalho da sua vida? Está trabalhando pelo menor esforço? Está na zona de conforto? Está fazendo mudança? Está dentro do processo? Me diz aí, tenho certeza que você está numa jornada fantástica. Pô, Ricardo, eu não entrei ainda. Não tem problema. Você vai entrar. Só descubra o seu propósito. Ah, mas eu não tenho uma ideia ainda, mais ou menos, do que é o meu propósito. Então, comece a caminhar. Comece a se conectar com pessoas que estão no propósito. Eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. As coisas vão melhorar. Você vai se conectar com novas pessoas, novos lugares. As suas ideias vão começar a aflorar. Tamanha é a conexão que você vai fazer com essas pessoas. E a vida é uma eterna conexão. Se você ficar enclausurado dentro de casa, você não vai conhecer pessoas. Ah, mas eu não arrumo uma namorada. Onde que você vai que você conhece gente que você pode arrumar uma namorada? Não, eu fico pela internet. Pô, pela internet você não vai arrumar, né? Ah, mas você vai aonde? Ah, você tem que sair. Você tem que ir nos lugares. Você tem que sair com seus amigos. Você tem que fazer caminhada. Tem que ir na academia. Tem que trabalhar. Vai numa livraria. Vai no parque. Vai no museu. Enfim, você vai onde você quiser, né? Você conecte com quem você quiser. E tem muita gente procurando a tampa da panela. Pode ter certeza. Enfim, hoje é o poder da decisão. Então, quando você for decidir algo, pense. Cinco, quatro, três, dois, um. A hora que você começou a contar, você decidiu. Ah, e aí? Vamos falar do livro Café com Deus Pai. Enfim, quero que você mande para os seus amigos aí um direct. Tem a setinha aqui, ó. Bem no cantinho aqui, ó. Mande para uma pessoa ou duas. Se você achar que tocou o teu coração, que valeu a pena. A mensagem aqui é poderosa. Ah, mas eu não estava ao vivo com você, Ricardo. Mesmo assim, pode mandar mesmo assim. Porque daí no dia de amanhã, pode ser que o outro entre no horário que a gente faz. Estou tentando cumprir, né? Deu minha noite e estou tentando entrar. Na verdade, estou testando. Não é tentando. Porque eu testo e entro. E está sendo melhor. Porque daí eu consigo fazer a live dentro da meia hora. E daí eu também posso descansar. E acordar cedo, né? Porque amanhã cedo, porque daqui a pouco já começa. Tem que acordar antes do sol. Sabe como é que é, né? Temos que colocar pressão no sol. Vamos lá? Tamo junto até depois do fim? Isso aí. Muita energia, hein? Tenho certeza que a sua energia é contagiante. Ela contagia quem está perto de você. Nós temos o projeto Sabedoria. E eu quero dizer para você que lá no projeto Sabedoria, a gente entrevista pessoas, conhecemos vidas e partilhamos experiências. E se você tiver interesse, entre em contato que a gente podemos avaliar aí, para a gente bater um papo lá. E outra coisa, todos os dias nós temos um grupo do transbordo no WhatsApp. Onde nós mandamos mensagem de provérbios e uma mensagem de vida poderosa. Se tiver interesse, mande no WhatsApp, um direct aí que a gente insere vocês. Beleza? A ideia é que a fonte que nos alimenta nunca seque. Então, enquanto mais eu transbordar, mais vem da fonte para mim. Então, eu vou continuar transbordando aqui com vocês. Fechou? Vamos lá, então. Catalise as suas dores. Café com Deus Pai, Neemias. 2, 5. Vamos lá? E respondi ao rei. Se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. O contexto no qual vivia Jerusalém durante a narrativa de Neemias era desolador. Após a derrota para os babilônios, a cidade foi dizimada e as suas muralhas destruídas. A cidade do qual os hebreus tanto se orgulhavam por gerações estava reduzida a escombros, e o povo sofria terríveis humilhações. Neemias, ao tomar conhecimento da situação degradante de sua terra e de seus irmãos, em prantos, lamentou e jejuou. No entanto, Neemias não se prendeu ao pesar. Ele deixou passar o período de luto e corajosamente pediu ao rei autorização para reerguer os muros, reconstruir a cidade e, com isso, restaurar a esperança do seu povo. Neemias foi um líder catalisador e, como o catalisador de um carro, tem a função de transformar os gases tóxicos decorrentes da combustão em gases não poluentes. Neemias foi um agente de transformação, ensinando-nos que podemos, sim, sofrer com diagnósticos ruins. Como nós podemos ser um agente de transformação nessa vida? É muito poderoso quando você se coloca em determinados locais e, daí, você é aquele agente de transformação. Porque todos podemos ser. Quantas vezes falamos para uma pessoa uma palavra abençoada que sai da nossa boca, que nós estamos sendo um instrumento de Deus naquele momento, e, daí, aquela palavra sai na hora certa, na hora pessoa certa. Por quê? Porque Deus colocou ela lá. Falou assim, não, você está precisando dessa palavra. Vou colocar aquela pessoa para falar com você. Tudo bem? Então, entra lá, conheça aquela pessoa. E é disso, né? Quando a gente conhece pessoas, a gente começa a transbordar. A gente fala o que o Espírito Santo nos proporciona. Quantas vezes, né, nossa alma clama por uma oração, porque ela pede para a gente se reconectar com o Senhor. E, daí, o nosso espírito está aí, aguardando a alma pedir. Corpo, alma e espírito. Tenho certeza que você tem também isso. Abençoado. Abençoada. Acredite, não há pessoa que nunca tenha perdido. Todos nós, em algum momento da vida, erramos. E, portanto, perdemos. Mas a questão é se estamos desistindo de lutar, ou se estamos prosseguindo na caminhada. Não conseguiremos vencer todas as batalhas. Mas, não podemos permitir que uma derrota do passado nos impeça de seguir em frente. Há pessoas que, por causa da sombra de uma derrota, desistem e nem sequer tentam avançar. Não seja você essa pessoa. Nunca é tarde para recomeçar. E, hoje, você tem essa oportunidade. Mãos à obra. Fala aí, Marcelo. Tudo bem? Estava falando aqui sobre o poder da decisão. Que, quando nós temos que decidir algo, muitas das vezes, as pessoas enrolam e colocam os seus sonhos, aqueles anseios mais gostosos que você tem de viver, debaixo do colchão. E, daí, você não vive. E, você não sonha. E, daí, você acaba fazendo o sonho do outro. Deixando o teu sonho de lado. E, quando você faz isso, o que acontece? Você não decide. E, a vida vai passando. E, vai demorando. E, lá na frente, a hora que você lembrar que você é dono da sua vida, você vai decidir o que você precisa. Ah, mas como que eu vou decidir? Tem um ensinamento que é o 5... Você conta até 5 de trás para frente. 5, 4, 3, 2, 1. A hora que você começou a contar, você já decidiu na tua mente. Porque, o mais difícil é decidir. Ah, eu vou ler um livro. Ah, mas, daí, você coloca o livro na cômoda, na prateleira. Ah, eu vou começar a fazer caminhada. Eu vou fazer exercícios. Ah, eu vou ajudar minha mãe em casa. Eu vou ajudar meu pai. E, daí, você sempre fica enrolando. Enquanto você não decidir que você vai fazer isso e contar e falar, é hoje. 5, 4, 3, 2, 1. Entrei. Daí, você entra de cabeça. E, daí, você tem a decisão. E, é isso. Quando nós decidimos algo, é o que a gente precisa para começar a mudar e virar a chave. Quantas chaves nós estamos virando todos os dias? Quantos ensinamentos nós aprendemos? Todas as habilidades que nós desenvolvemos todos os dias, ela vem a somar. É 1% ao dia. Daqui a uns dias, você vai ter tanta habilidade, tanta habilidade, que você vai ficar muito poderoso. Mas, todos os dias, você tem que aprender algo. Eu tenho colocado ali no feed do Instagram umas aulas que eu tenho tido e eu transformo elas em live e coloco no YouTube. E, daí, eu estou trazendo do YouTube agora e colocando no Instagram. E, todo dia, à tarde, 6 horas, ela solta uma. São 70 aulas. E, é bem bacana. É um ensinamento muito forte. E, vale a pena, sabe? Enfim, é disso. Queria agradecer aí, desejar uma boa noite e vamos fazer o boot, né? Meninos, mão na cintura, posição de super-homem. Meninas, mão na cintura, posição de mulher maravilha. Senhor, a Ti rendo graças nessa noite abençoada. Obrigado pelo meu dia, pela minha família, pela saúde, pelo meu trabalho, pelo alimento, pelo discernimento que o Senhor colocou no meu dia. Senhor, só tenho a agradecer a minha vida. amém. Já é. É disso. Vamos lá. Mais um dia. Agora eu vou colocar aqui a foto do... do livro, né? Um abraço pra vocês. Boa noite. Fiquem com Deus. Dizem mais um dia. Deixa aqui. Para ainda. Be right.